Vamos falar mal da vida dos outros? Deixa eu ver aqui o Instagram de fofoca. Tipo assim, ó, hoje saiu que o Neymar… Essa daí eu não vi. O que é que foi que o menino Ney fez? Tava com duas mulheres lá. Hã? É, duas mulheres. Vou ler a notícia e eu quero que você comente. Ave Maria, diga. Ó, cadê? Onde que eu achei fofoca? Aqui, ó. Diga, minha gente. Eita, minha gente, o que é que vocês estão achando, hein? Eita, o pior! Ele tava com duas mulheres na balada. E aí, simplesmente, tava falando no pé do ouvido. Mas não teve beijo, não teve nada. O que você acha disso? Se fosse um marido eficiente numa balada, conversando no pé do ouvido de uma mulher, o que você faria? O que eu faria? É. Ah, meu amor, quando ele chegasse em casa, ia estar uma peixeira de trás da porta, afiada. Eu ia arrancar os ovos dele fora. Queria ver, não tinha mais mulher, não tinha mais menino, não tinha mais nada. Homem que trai a gente cortar o pinto. Não era. Podia ser lei. É. A cada traição, cortava uma bola. É tipo isso. Se trai de novo, corta outra bola. É tipo isso. Ai! Perde uma bola, se trai de novo, perde outra bola. Pera, mulher, que piora. Eita, mulher, não vem a mulher, mulher. Troca a pergunta, ô, mulher. Ave Maria. Aí, o Léo Dias mandou mensagem pro pai dele, falando assim, senhor Neymar, ninguém falou em traição, mas é um comportamento de vida de solteiro. Aí, o pai dele falou, ele é solteiro. Aí, depois se arrependeu, ele falou, ou não. Aí, o senhor pode... Aí, o Léo Dias. O senhor pode me dizer qual o status da relação de Neymar e Bruna? Aí, o pai dele. Tem um relacionamento e ninguém tem nada a ver com isso. O que é que você... Toma, me disserte. É, ele ficou com medo, né, minha gente? Ele deu pra trás, porque ele disse primeiro que era solteiro, depois ele disse que... Eita, bicha, pôde. Desculpa. Aí... Aí, disse... Toma, tchau, outra fofa. Primeiro que tava solteiro, depois disse que tinha um relacionamento. Então, aí tem coisa, né? Tem. Nesse mata aí, tem cachorro. Nessa fogueira aí, tem fogo. E vamos descobrir. E vamos descobrir. E vai. Mas eu sou sempre do lado da mulher. Ô, menino Ney, você se orienta e você pare, entendeu? Você pare. Que instrumento é esse? Que instrumento bom é esse? Que é tanta mulher, tanta mulher, tanta mulher... Daqui a pouco vai parar de funcionar, homem. Eu, hein? Que loucura! É, tipo isso. Pronto, tá dando o meu recado pro menino Ney. Procurando bofinhos. A Melissa Melmaia... Eu amo essa fofoca. Eu amo. Tipo, me edifica. Tipo assim... A Melissa Melmaia falou bem assim. Procurando bofinhos. Ela pegou o Instagram do primo dela pra falar que ela é uma mulher solteira e que queria gatinhos, bofinhos. Mas a Melmaia não tem um namorado? Não, terminou faz um mês. Ai, é? Não sei se é um mês. Ai, gente, a Mel é linda! Eu acho a Mel linda, ó, menina! Tem mais a que namorar mesmo, meu amor! Pega 10, pega 20, brofim e pronto. Artu Aguiar. É, Artu Aguiar é... É melhor passar. Quer melhor? Quer Artu Aguiar, não? Mulher! Como é que o homem embucha a mulher três dias depois, bota a notícia que não tá mais com a mulher? É tipo isso. E a mulher tá buchuda, minha gente! Como é que faz, minha gente? Minha gente tem que ter muitos milhões, viu? E agora, no meio disso tudo, a Carolineu tirou o Mega Ré. Quem é que foi, né? A Carolineu, do Éder Militão, tirou o Mega Ré. Eita, ela tirou, foi! Ela é linda, né? Ela tava loruna! E depois de ter apanhado a Tati Zá, que vai cantar gospel? Ainda bem que ela tá louvando ao Senhor Jesus! É. Exatamente. Quem é, Maria Défilo? Tá achando graça! E o Luva de Pedreiro. E o Luva de Pedreiro que falou numa live que era inamorável, sendo que namora uma menina que ele embuchou. Inclusive, embuchou e tava dando uma bolsa caríssima pra menina. Exatamente, mas a pergunta não quer calar. Quem se deita com Luva de Pedreiro? A menina. Você. Eu mesma não, meu amor. Teu marido é deficiente. Mas se não tivesse... Eu tô com o olho dessa roupa. Tira essa porra desse casaco aí. Como é que a corra cara dessa, enganchou nos braços, gosta de falar assim, mulher? Deixa eu falar. Você, se fosse solteira, você daria por Luva de Pedreiro? Não. É isso. Darra não. Não, Luva de Pedreiro. Darra de jeito nenhum. Ah, diga. Maíra Card. Eu adoro a Maíra, diga. Ah, mentira. O que foi que a Maíra fez? O que foi, mulher? Tá falando mal da ex do Tiago Nigro. Você acha normal... Da ex? É. Da Camilinha. Nossa amiga. Você acha normal a mulher ir lá e emagrecer o marido... Eu tô inventando. Eu acho que é isso. Tu leu os comentários, né? Não. Tu leu? Não, eu inventei na minha cabeça. Isso aí tá os comentários. Não, eu acho que foi isso. Que ela foi lá e emagreceu o Tiago Nigro, conheceu os dois juntos, né? E depois, seis meses depois, não deu o tempo nem de esfriar o defunto, foi lá e casou. O que você acha disso? Minha gente, eu não tenho o que achar nada quando tava dentro da casa da mulher. Mas... Ah, e detalhe. Ela disse que a Camila é ingrata. Porém... Ai, eu quero fazer isso todo episódio. É que é pra ela. É muito bom fofocar da vida dos outros. Meu Deus, como esta mulher tem problema. Eu não vejo o marido nunca aqui. Diga, mulher. Diga. E aí, falou que deixou 22 milhões de reais para eles. Não era dois milhão? Não, 22. Tá aqui, ó. Dois milhões. 22 milhões. Eu sei lá quantos milhão. Homem, Camila tá ótima. Pegou os milhão. Vá, minha filha, arrume outro. Eu faço tudo. A Sasha Menegal ficou ruiva. A Chacha? Ficou. A Chacha tá ruiva? A filha da Xuxa. Eu quero ver. Cadê a Sasha ruiva? Aqui, ó. Eita, pra a Chacha como tá linda. Ela é linda, viu? Essa menina é... 22 milhões. Deixou. Glória a Deus, né? Ainda bem que o homem deixou. E minha mãe ficou sem ela e nem bela com cu e a capinha. Exatamente. Eu com 22 milhões... Eu com 22 milhões, meu amor. Eu me falo assim... Vá sim, meu filho. Não, eu com 22 milhões, ele ia falar... Eu dou dois pra você casar com ela. Eu dou dois. Vá sim, bora. Porque na XP, perdendo 20 milhões, você vai ganhar 200 mil por mês. Óbvio. O que que essa mulher tá jogando indireta no Instagram, meu amor? Eu não sei, mulher. Você sabe que a gente vai ser cancelada, né? Ih, é. Enfim, vamos fingir que a gente não fez essas coisas. Mulher, aí tu me chamasse pra cá, com uma emboscada. É. Mulher, tenha vergonha. Você acha que eu vou pagar as contas como? Você vende batom. Eu vendo a polêmica. Mentira. Ó, aqui a gente vai fazer um FAQ agora. É ser papum, viu? Tá, ligeira. Você fala mais que a lavadeira na beira do rio. Então é papum. É... Diga, mulher. Maquiagem... Maquiagem é... Transformação. Amor é... Tudo. BBB 23 foi... Maravilhoso. Seis BBB é... Sensacional. Marido eficiente. Meu alicerce. Família é... Meu alicerce também. Ai, não tem personalidade. Meu amor, minha tudo, minha vida, mãe. Seu influenciadora é... Extraordinário. Seu maior sonho é... Meu maior... Ih, tem vários. Seu alista? Era pra ser ligeira, mulher. Você fez um sonho, sonho. Eu tenho milhões de sonhos. Então conta aí, seus sonhos. Ah, eu quero construir minha mansão, entendeu? Eu quero ter minha fábrica de maquiagem. Eu quero ter carrão dentro de casa. Uns carrão bem chiquezão. Milhões, entendeu? Quero ter minha família. Meus filhos correndo no meio da casa. Os cabritinhas, cabritinhas. Isso, minha filha. Tem muito sonho. Amizade é... Amizade é... Deixa eu pegar uma palavra de definição, porque eu já falei outras. Amizade... Amizade é... Amizade tem que se guardar. Amizade é amor. Amizade é escolha. É aquela pessoa que você ama de graça. Amizade é aquela pessoa que você escolhe pra fazer parte como se fosse da sua família. Então, amizade é uma escolha. É uma decisão que você faz de amar alguém. Então, pra mim, é tudo. Assim, quem é minha amiga sabe que eu sou aquela amiga pra dar, pra valer. E quando eu sou amiga, eu sou amiga, sabe? Eu sou muito amiga. Gosto de dar, né? Eu gosto de dar, entendeu? É isso. Amor é? Amor é tudo. Amor é incrível. Amor é leve. Amor é... É sublime. Amor é... Amor é tanta coisa. Amor é você ser leve. Quem sabe amar? Amor, sabe? Assim, tem... Tem pessoas que têm um coração de pedra, de gelo, que eu não sei nem explicar. Que não sabem explicar sobre o que é o amor, né? Mas eu amo amar. Eu amo ter o cuidado do amor, sabe? Eu amo ter a pessoa que tá do meu lado, que me ama, que cuida. Eu amo também cuidar. O amor é a preocupação com o outro. O amor é a empatia com o outro. O amor é o cuidado de... Marinho deficiente, por exemplo, meu amor. Se eu me machucar, esse homem fica doido. Eu amo... Eu amo... Obrigado.